Também para fazer uso da tribuna, o vereador Omar. Eu saúdo a presidente da casa, a vereadora Maria Júlia, nossa honrada presidenta, e aí saúdo a mesa diretora, todos os colegas, e me permitam hoje, presidenta, saudar, normalmente eu não cito nomes, mas vendo aqui as crianças, eu tenho um apreço todo especial pela educação, já trabalhei na área, já falei isso várias vezes, conheço bem pouquinho, mas tenho um carinho muito especial, e todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que esse é o caminho do futuro do país. Um caminho que, infelizmente, ainda é mal traçado. Se não fosse a abnegação de alguns professores, pessoas da área, seria pior ainda. Eu quero saudar a diretora Carla, a coordenadora Silvana, mas me permitam, de maneira muito especial, as professoras Paula e Estela, especialmente a professora Estela, que é a responsável por esse projeto do xadrez, e todas as crianças, sejam muito bem-vindos, e parabéns por esse trabalho, e continuem firmes. Foi feita homenagem aqui dos guardas-vidas, e, aliás, o vereador Hernando foi muito feliz na sua fala, mas eu queria frisar mais um pouco, sargento Claudomar da Silva. Eu queria dar um testemunho. E não é por causa da homenagem, até porque na reunião, vocês lembram que eu fui muito claro, se existe uma classe que merece homenagem nessa Câmara, é dos guardas-vidas, e vou dizer por quê. Eu, na Praia do Mariscal, com a minha família, constantemente, nos finais de semana da temporada, eu ficava boquiaberto com o compromisso dessa meninada, me permitam dizer, com a segurança na praia. É uma coisa espetacular. E eu gosto de usar essa palavra compromisso. Porque eles fazem um trabalho, eles não salvam vida, gente. Salvar vida é quando não tem mais saída, e você vai salvar, eles guardam. O tema é muito bem colocado. Guarda a vida. Por isso até que foi mudado. Porque eles fazem um trabalho de prevenção nessa praia, gente, que vocês, eu acredito que muitos são testemunhas oculares, fantástico, eles não se cansam. Estão constantemente à beira na praia, chamando a atenção, muitas vezes até tendo problemas com banhíssimas mais teimosos. Então é um trabalho realmente merecedor dessa homenagem, eu repito, porque sou realmente testemunha ocular. Posso até dar uma testemunha que a minha filha Sofia ganhou uma bronca de um guarda-vida, porque estava adentrando um pouco mais, e o pai aqui não prestou muita atenção, e o guarda-vida chamou a atenção, e eu estava olhando de longe, e fiquei muito feliz com aquela ação daquele guarda-vida. Então, sargento Clodomar, e também gostaria de dizer, sim, pode ter interpretações mil aqui, não existe um trabalho se não houver um comando. Em qualquer área. É na prefeitura, é aqui na Câmara, se a Câmara vai bem é porque tem um comando bom também, além do compromisso dos colegas. Mas, com certeza, sargento Clodomar, o seu comando traz como resultado esse trabalho fantástico. Por isso, a homenagem hoje, eu repito, foi justíssima. E vou mais longe. Eu acho que muito, e aqui eu me incluo, muitas instituições, e me incluo, devia seguir o exemplo dessa meninada nesse trabalho fantástico que faz nas praias. Justa homenagem, o meu muito obrigado. Cada vez que eu cumprimentava, eu dizia parabéns e dizia obrigado de coração, porque é um agradecimento de coração mesmo. Que continue assim com esse trabalho, sargento Clodomar, e que conte, na medida do possível, com o nosso apoio também. Eu queria me reportar ao projeto aqui, que já foi debatido, mas eu faço questão de dizer que é o da pesca da tainha. Aqui nós aprovamos um projeto, no sistema de bandeira, que eu acho que, eu já disse, eu acho que é um começo de uma interação que deve amadurecer, quero deixar isso bem claro. O sistema de bandeira que está sob o comando da patronagem, da camaradagem, é bom que se diga. Nós temos a questão das placas, que todos os vereadores aprovaram. A ideia é justamente fazer com que as pessoas conheçam essa tradição, tenham ideia do que está acontecendo. Mas eu me permito dizer, para não haver nenhum mau entendimento. E digo isso porque hoje eu recebi a ligação de uma surfista, inclusive. E por isso que eu falo. Porque o que eu disse para ela, eu vou dizer hoje. Eu vou dizer agora, com muita tranquilidade. A praia, nesse período, tem a primazia para os pescadores. Ninguém está dizendo ao contrário. A prioridade é para a pesca da tainha. E eu peço, encarecedemente, especialmente aos surfistas, que tenham um pouco de... Eu estou dizendo isso porque eu disse para ela, que tenham um pouco de paciência, de bom senso, de tranquilidade. São só dois meses, como a vereadora colega sempre bate nessa tecla. É claro que eu peço também aos pescadores que tentem também ter um bom relacionamento ali, que a coisa flua da melhor maneira possível. Mas que não haja dúvidas. A primazia, nesse período, é para a pesca da tainha, é para o pescador. Então, quem não faz parte, por exemplo, eu, de maneira direta, que tenhamos muito respeito com esse momento. A prioridade, não tentei dúvidas, é deles. Vereador Omar. Por favor. A palavra é justamente essa, respeito. Naquela reunião que aconteceu na outra segunda-feira da semana retrasada, eu me senti ofendida, foi justamente aí, porque em algum momento eu senti a falta desse respeito. Perfeito. É o que o senhor fala e a gente reforça aqui realmente. É que insista entre o surfista, a classe dos profissionais de surfista, que eu sempre defendi e vou defender, é essa questão. Que eles tenham consciência e possam respeitar, de forma sadia, porque eu tenho certeza que o pescador vai respeitá-lo também. Obrigado por me permitir a fala. Sim. Eu quero fazer um convite muito especial aos que estão aqui presentes e aos que vão nos ouvir na rádio amanhã, se houver tempo hábito ali na programação, deve haver. E os vereadores também. Nós vamos ter, no próximo dia 29, eu acho que é quarta-feira, 29, o dia do desafio. Se eu não me engano, nós já estamos há quantos anos participando? Não sei, três anos? Mais. Mais, não é? Mais. Ok. Eu sei que todos os anos o Bombinhas venceu. Não é nem esse o objetivo, não é nem essa a ideia, a ideia é outra, mas venceu. E nós vamos estar novamente participando desse projeto, desta vez o dia do desafio, onde o Bombinhas vai participar dessa competição e vai competir com a cidade de Miraíma, do Ceará, com 12 mil habitantes. E a ideia é tentar mobilizar o maior número de pessoas para a prática de esportes e atividades físicas. Na verdade, a ideia é essa, é movimentar a comunidade. E vale tudo. Se você sair da sua casa, por exemplo, e dar uma caminhada, sei lá, não sei, mil metros, não sei, se você informar a comissão, está valendo. Vale a participação de toda a comunidade. É uma campanha mundial, no mundo inteiro, de incentivo à vida ativa e à adoção de hábitos saudáveis para as pessoas de todas as idades. Para entrar nesse clima é muito simples. Pratique qualquer esporte ou atividade física, individualmente ou em grupo. Mas tem que ser no dia, a partir da meia-noite até as 21 horas. As cidades, no caso do Bombinhas, haverá uma programação especial de jogos, de encanas, que é a prefeitura que vai promover, aulas, caminhadas, que vão acontecer nas escolas, academias, as empresas, enfim, tudo mais. Então eu convido aí a toda a comunidade a interagir e vamos, com certeza, ser vencedor. Já passo a palavra. A vitória maior é a participação da comunidade, a interação é fazer aquela questão da educação física, das atividades. Mas, claro, que se a gente vencer, também é um orgulho para a gente. Só para terminar, eu já passo para a senhora, a abertura oficial vai acontecer às 8h30 da manhã, já vale a partir da meia-noite. Se alguém aí tiver coragem de madrugada fazer uma caminhada, sinta-se à vontade. Mas a abertura oficial é a partir das 8h30, em frente à prefeitura. Vereadora Lurdinha, passa a palavra para a senhora. É a data, mas a senhora acabou de citar. E voltando só ali na questão da Thainha, eu acho que está mais que na hora, já passou da hora, de o nosso executivo municipal, e eu vou ficar muito honrada, se for nessa gestão da qual eu também ajudei a eleger, inserir a questão da pesca da Thainha no calendário festivo do nosso município, porque nós precisamos atrair turista para nós durante o inverno. Se fala tanto nisso. E eu vejo que a pesca da Thainha é uma coisa tão maravilhosa, tão única, que seria um motivo muito nobre, nós termos aí como atração turística, fazendo parte de um momento festivo, na baixa temporada, para nós termos aqui também turista fora do verão, que é isso que nós queremos que aconteça em Bombinhas. Com certeza. Eu só queria também reafirmar que o Dia do Desafio, a programação e toda a organização aqui no município fica por conta da Fundação Municipal de Esportes. E, para encerrar de maneira definitiva, quem me conhece sabe... Desculpa. Quem me conhece sabe que eu não sou um político populista, não é o meu estilo, e nem sei se tem, estou dizendo que eu não sou. Mas, assim, hoje alguém me fez pensar uma coisa que não é uma crítica, é uma reflexão. Eu tenho questionado a questão da Praiana. Eu acho que o trabalho da Praiana no nosso município está muito limitado. Nós não temos, por exemplo... Vou fazer uma pergunta, mas aqui para o lado de Santa Luz não passa ônibus. A pessoa que mora para esse lado, desculpa citar o Santa Luz, que é Bombas, tem que vir até a Avenida Falcão para pegar um ônibus. Agora, uma pessoa me fez hoje uma pergunta que eu posso, de repente, não ter compreendido, mas R$ 3,00 uma passagem para andar dentro do município, gente. Eu sei que já foi aprovado, eu sei que talvez não vai adiantar de nada, eu só estou refletindo. A pessoa pega um ônibus na frente aqui do Carraro, no Clube Casarão, e vai até o centro. Quantos metros isso aqui? Não sei. Quanto? Um quilômetro? Dois? Não sei, eu sou meio ruim para metragem. R$ 3,00? Gente do céu. Está caro essa passagem? Está amarga? Não. E eu me fiz pensar, porque eu não utilizo, já utilizei muito ônibus na vida, já viajei de ônibus, que só eu sei, mas hoje não utilizo. Mas, olha, a gente tem que repensar, porque daqui a pouco vem um aumento. Ninguém merece, não é? Por favor. É também a forma que vem a Praiana, principalmente no transporte coletivo dentro do nosso município, de forma abusiva até, desrespeitosa, com as pessoas que aqui moram, que aqui pagam as suas passagens. Vem trabalhando nos últimos anos dentro do nosso município. Eu já conversei com a gestão passada, já tem requerimentos, já teve indicações, já conversei com a prefeita Ana Paula também a respeito disso. Só na hora de nós termos um transporte municipal. Perfeito. O coletivo de bombinhas tem que ser municipal. O município dá para cuidar tranquilamente do seu transporte. Ainda iremos depender de uma concessão para o transporte entre os municípios, intermunicipal. Mas a questão do transporte coletivo dentro dos bairros de bombinhas, nós temos que ter, e eu peço a ajuda dos senhores vereadores para a gente continuar defendendo, porque, com certeza, eu afirmo aqui, dá para ser gerido pelo município de bombinhas. Eu só queria dizer para a senhora, a senhora participou da conferência das cidades, que, aliás, foi fantástico, e uma das ideias levantadas foi essa, não é? Sistema de vãs, sistema de transporte coletivo interno, porque a gente... Esse é o caminho, não tem, não se vê outra forma. É o vereador Aladipo, por favor. Falando na Praiana, sem contar com as indicações que eu acho que todos os vereadores que já passaram por essa casa já fizeram para ponto de ônibus, aqui nós temos essa avenida aqui que ficou agora a mão única. Eu... Foi na segunda-feira passada, encontrei duas senhoras de zimbos que falaram para mim, meu filho, a gente vem, salta aqui para ir no banco receber a nossa aposentadoria, e nós temos que andar agora até lá no bairro do Zé Amando para poder pegar o ônibus, às vezes é com chuva, às vezes é com sol, não é? E sem contar que eu passei por uma senhora dos zimbos aqui que ficou num ponto aqui perto da... ali do... que fica ali perto do Zé Guinha da Calha, eu fui no Porto Belo, cortei o cabelo e dei uma carona para a mulher para o zimbro. Uma pouca da vergonha, é isso, rapaz? Isso tem que ser acabado dentro do município. Não tem ninguém que está dando jeito nisso. Isso é uma pouca da vergonha que a Praiana faz, sim, dentro do município. As pessoas ficam aí... Sim, isso é porque nós vivemos numa cidade ainda que não tem uma criminalidade, esses moleques aí de droga ainda assaltando em ponto de ônibus e matando, igual a gente vê aí na televisão ir para São Paulo, Rio de Janeiro e por mais cidades, né? Porque se tivesse também já era um perigo, entendeu? Não temos ponto de ônibus adequado em lugar nenhum, gente. Eu falo isso porque a minha esposa, a minha filha também, eu uso o ônibus também para ir, quanto grande, fazer uma limpeza de um prédio que eles cuidam lá. Se a gente não sair do serviço para ir buscar eles, eles têm que vir de pé. Isso é uma vergonha. E cada vez que passa, eles dizem que é a Praiana que ganha sempre a licitação porque não aparece mais ninguém. E isso é que o Executivo sempre fala para nós, entende? E a gente tem que aceitar, vamos fazer o quê? E é isso aí, a minha queixa aí. Vereador Marcos, por favor. Um segundo. Na realidade, como o vereador Aladinha Azul, todos os vereadores já fizeram requerimento, mas eu vou... Desde 2001 até 2008, nós tivemos mais de 50% de redução de pontos de ônibus. Principalmente 2005, 2006, 2007, 2008, que foi uma vergonha. Eles venderam pontos de ônibus de Bombinhas, que hoje o pessoal está aí na estrada passando trabalho. Eu vejo gente sair de lado de uma mofa para vir pegar um ônibus cá, depois da igreja de Bombinhas. Aquela turma, eles lotearam os nossos pontos de ônibus. dificultaram o trabalho da Praiana e dificultaram o trabalho do... E eu quero que a comunidade preste atenção. Quem depende de ônibus foi eles que lesaram o município. Porque se nós prestarmos atenção, foi aquela turma que lesou o município. Porque nós tínhamos sete pontos de ônibus dentro de Bombinhas e hoje nós contamos com três. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Nós não temos ponto de ônibus e nós não temos linha suficiente, mas pagamos três reais a passagem. Acho que é hora de querer avergonhar na cara. Municipaliza. Vamos lançar a campanha. Obrigada, vereador Omar. Solicito ao secretário que faça a leitura da convocação conforme o regimento interno da casa. Convocação. Ficam os senhores vereadores convocados com base no artigo 23 e parágrafo único do artigo 46 da Lei Orgânica e artigo 141 do inciso 1 do Regimento Interno para participar da sessão extraordinária do dia 27 de maio com horário marcado para 15 minutos após o encerramento da sessão ordinária com a seguinte ordem do dia. Segundo a discussão e votação substitutivo 01 ao projeto de lei ordinária número 23 de 2013 que altera a lei municipal 362 de 97 que proíbe a prática de esportes náuticos e limita a navegação de embarcações de lazer industrial e de pesca da tainha no município de Bumbinhas como forma de incentivo à pesca artesanal local e autoriza a contratação de servidores para fiscalização. Salto das Sessões em 24 de maio de 2013 Maria Júlia Amine, Presidenta Lembrete, reunião de comissão não será realizada amanhã será realizada na quarta-feira às 14 horas e como na manhã da segunda-tarde encerro a sessão convidando a todos se assim quiserem permanecer na Câmara para a sessão extraordinária que será realizada daqui a 15 minutos Obrigada Obrigada